Hoje vou na sua casa Me espere no portão Coração desarmado Oh, mundo aonde sonhar Juro que me arrependi Mas pra você perdoar Não aguenta essa saudade Esse amor vai me matar E eu tô aqui com xingando a papada Eu sei o que fazer com essa jornada E quando ela chega ao meu quintal Eu tô aqui com xingando a papada Eu tô aqui com xingando a papada Eu sei o que fazer com essa jornada E quando ela chega ao meu quintal Eu tô aqui com xingando a papada Eu tô aqui com xingando a papada